O número cresceu 9,5% na comparação com o segundo semestre de 2018. Do total de 162 mortes, 157 foram em confrontos com policiais militares, quatro em confrontos com policiais civis e uma durante uma ocorrência envolvendo a guarda municipal. O balanço foi divulgado pelo GAECO, o grupo do Ministério Público que controla a atividade policial. Curitiba registrou o maior número de mortes em confrontos, 32. Logo depois, veio Londrina com 25 casos. E em seguida, nesta lista, aparecem duas cidades violentas da região metropolitana, Almirante Tamandaré e São José dos Pinhais, cada uma com oito pessoas mortas pela polícia no primeiro semestre deste ano. O levantamento do GAECO inclui o motociclista Leandro Pires Cordeiro, de 18 anos, vítima de tiros disparados pela PM durante uma perseguição na BR-277 no dia de Páscoa. Uma imagem flagrou um policial chutando a suposta arma do rapaz para debaixo do corpo. A família sempre contestou a versão inicial apresentada pela PM. Situações desse tipo motivaram o Ministério Público a implantar um programa nacional pela correta apuração das mortes em confrontos. As apurações, tradicionalmente, já são difíceis no Brasil, dentre outras coisas, pelo nosso sistema e pela, também, eu diria, até podia acrescentar, a questão da estrutura, principalmente dessas apurações, até da própria Polícia Civil. Cada caso é encaminhado às promotorias, que, por sua vez, requisitam à Polícia Civil a própria investigação, que já é feita, deve-se acrescentar pela própria Polícia Militar. E, igualmente, o Ministério Público, naqueles casos mais agudos, acaba promovendo suas próprias investigações. Por enquanto, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MP não constata a presença de milícias no Paraná, mas apenas casos isolados. A constatação que não temos é, felizmente, da existência de milícia. Como eu disse, há casos que nós temos de investigação que podem ser confirmados como caso de mera execução promovida por um policial militar isolado. Então, eu... ...